Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui, quem fala é o Guido, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente de Summoners Wars, certo? Bom, se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, se você já for inscrito, deixa aquele like e ativa a notificação, assim você sabe quando vai ter vídeo novo no canal. Então, beleza? Bom galera, o negócio é o seguinte, saiu algumas notícias aí sobre o Summoners War, Summoners War, não ter mais dinheiro e etc, mas é mentira, graças ao Summoners ter feito um trilhão de bônus, aí, né, eles vão criar dois novos jogos, um que vai ser um RTS, ou seja, vai ser estratégia em tempo real, ou Real Time Strategy, né, que vai ser algo parecido com Clash Royale, ou meio que MOBA, assim, sabe, tipo League of Legends, onde você vai ter que mandar suas tropas ou os monstros do Summoners War com base em cartas, e eles vão lá até destruir a torre do inimigo, né, isso foi dando num evento da Samsung Galaxy do S10, certo? E o que que acontece? É que simplesmente eles vão, né, fazer alguma coisa como um MMORPG também, só que eles falam que vai ser meio que diferente, não vai, etc, porém, contudo, entretanto, eles vão querer lançar um MMORPG que tem, que você vai usar o teu personagem, só que o teu personagem vai poder invocar, né, algum monstro ali que você tem no seu deck, e você vai poder fazer a árvore de habilidade com base nos monstros que você tem, ou seja, suas skills que vão ser usadas vai ser praticamente a skill do monstro, por exemplo, se você tiver, sei lá, um Lushin, você pega a Ultimate do Lushin lá, e você taca todas aquelas cartas em área ali, sabe? Como a gente só tem algumas imagens aqui, né, do game, tanto do MMORPG, né, que saiu, e também uma parte do trailer, ah, aqui eu tava tentando achar algumas imagens, essa daqui é a imagem do Lushin, a Centuria, que seria o tal do RTS, tá? Aqui, ó, essa imagem aqui mostra como é que vai ser o MMORPG, aqui ainda não tá bem desenhado, mas mostra que você tem um personagem principal aqui, e esse personagem tem algumas skills, que elas são, que nem essa daqui é a skill da Fênix, essa daqui é a skill do Bomber, né, essa daqui é a skill do... Ah, esqueci o cachorrinho lá, o número que você pega logo quando começa no jogo, então assim, você não tem uma árvore de skills definida para o seu personagem, você tem uma árvore de skills baseada nos personagens que você capturou, sabe? Que nem aqui tem... aqui eu sei que tem o formato do Dario e tal, mas você vê que as habilidades aqui não são as habilidades do Dario, né, e já no outro vídeo aqui do site, que tava a notícia, esse daqui, ó, já mostra uma outra gama aqui embaixo, aqui, com várias outras habilidades, e provavelmente do seu summon, do seu patch. Por que que eu falo isso? Eu vou passar um vídeo pra vocês aqui, que mostra o momento, eu vou deixar esse vídeo na descrição, o momento onde o jogador, ele invoca, aqui, ó, vocês percebem que ele tá invocando, igual teve no trailer, aonde a Morgana invocou, ou o personagem invocou o summon dele, ou seja, essa luz aqui vai gerar uma arpia de vento bem nessa parte aqui, ó, tá? Ó, daí gerou uma arpia de vento aqui, ó, tá vendo? E aqui o personagem, ele, né, vai continuar correndo aqui, vou tentar aumentar aqui pra ver se vocês conseguem ver certinho, ou seja, você tem uma arpia de vento no lado direito ali, vamos voltar aqui, você tem uma arpia de vento aqui, ó, nessa parte, e você tem o personagem correndo aqui embaixo e dando porrada, né, um personagem porradeiro correndo ali, né, aí aqui do lado dele, você vê que tem outro personagem correndo aqui, é como se você jogou Legend Online, você lembra que tinha umas fadinhas que acompanhava, e aqui provavelmente é uma fada, aqui também é uma fada, você percebe que ele, e aqui, ó, nesse personagem, tem também um cristalzinho, ó, flutuando, sabe? E quando ele invoca, né, meio que como se despertasse esse cristal, essa fadinha, né, ou como se fosse um pet ali, meio que parece que some isso, não prestei atenção direito, mas vamos ver, ó, ele invoca o cristal, e ele já não tem mais o cristal ali, ó, vocês veem que ele não tem mais nada em volta, e aqui, esse boneco continuou com o cristalzinho. Então dá pra ter uma noção, assim, que o MMORPG, assim, vai ter essa... vai parecer Light and Dark, graficamente falando, tem também um outro MMORPG que possui esse tipo de gráfico, mais desenho, mais anime, aqui tá o boss, e você percebe que do lado direito, debaixo da tela ali, você tem algumas habilidades, né, e alguns personagens, talvez seja pra trocar o pet que você tá usando, provavelmente, ou pra trocar o formato com que você vai agredir o boss, aqui ele parece, né, ele usa uma habilidade, ele dá um giro de 360 graus, ou um pote, sei lá, ele usa e daí o boneco gira no momento ali, só que ele tem o formato de um sumo, e nesse momento, quando cada um vai pra um lado, fica meio estranho saber se ele tá embaixo, se ele tá junto com o bicho, ou se o bicho vai pra um lado, ele vai pro outro e desvincula, entendeu? Por enquanto aqui só mostra que tem, a hora que o bicho dá uma porrada, quebra, cada um vai pra um lado, ou seja, tem um herói, tem dois personagens ali, não dá pra ver direito no microtrailer, só dá pra ver que tem alguma coisa acontecendo aqui, não teria outro boneco ali, mas a hora que o boss dá uma porrada, meio que acontece essa fusão, vai cada um pra um lado, daí você percebe que são dois players diferentes, que provavelmente estão tancando o boss, sabe, que tá num grupo ali, que ele é um boneco e tá os outros dois, e do lado direito, você percebe que tem a skill do giro, uma porrada no chão e tem três esferas, ou seja, é o painel de habilidades ali, tá, então meio que parece alguma coisa assim, sabe, então eles falam que vai ser um MMORPG parecido com outros que já existem, tá, então, o Summoners pra ser um MMORPG parecido com algo que já existe, se vai atrair fãs, se o pessoal vai parar de jogar o bom e velho Summoners War pra jogar, esse daqui é onde você tem que ficar ali online, que é tudo da hora, aí complica, né cara, porque vai com o celular e não funciona direito, ele tem uma engine de anime, de desenho animado, né, então você fica pensando assim, ah, mas eu não vou poder invocar os monstros, pelo que eu entendi, você vai bater nos monstros do Summoners War, e talvez ali, né, você consiga usar uma habilidade ou outra da sua árvore de habilidade, com base naquele monstro que você já bateu, ou que você já capturou, ou que conseguiu, porque que é a ideia do Summoners, é você invocar um monstro, e utilizar ele, né, o que que é a ideia dele hoje, é você, pô, usar, as habilidades dele por si só, só que aqui, se você tiver, é, toda vez que você captura um monstro, o que que diz, a cada novo monstro, adquirido, é um sistema, de, como se fosse uma árvore de, de habilidades, né, pelo menos isso é o que tá ali, na parte do MMORPG, a história do MMORPG, vai partir com base no do Summoners War, aí vai ser aquele negócio igual do Lineage, ou seja, tem o Lineage versão do PC, e infelizmente, ou felizmente, tipo, segue a história, daí os caras criam um Lineage de mobile, daí os caras criam um Lineage de console, e vai seguindo a história, daí você tem que jogar um, pra entender a história do outro, pra entender a história do outro, pra entender a história do outro, o Summoners War, como a gente conhece, vai deixar de existir, cara, se já tá meio abandonado, na questão de suporte, de lag, ou de eventos úteis, etc, já imagine, quando eles tiverem só o foco, nesses dois jogos, né, entendem, conseguem entender, e mensurar isso, eu calculei aqui, quanto seria, é, o WON, é que eles falaram que deu, um trilhão de WONs, e cara, dá muito dinheiro, sério, dá praticamente aí, três bilhões de reais, e o Summoners War ganhou, porque, tipo, um WON, coreano, é igual a 0,000, 33 centavos de real, assim, tipo, mas mesmo assim, é muita grana, cara, então, aqui tá, mil, milhão, bilhão, ou seja, 3 bilhões, 327 milhões, 383 mil e 400 reais, foi, o que, a empresa da Cama 2 Us, conseguiu, né, porque tem uma notícia, que eles só fizeram, esses dois jogos, porque eles conseguiram, com o Summoners War, o convencional, esse daqui, que vocês estão vendo na tela, né, que eles só conseguiram, um trilhão de WON, com esse jogo aqui, no coreano, por isso que eles resolveram, investir em dois novos jogos, ou seja, eles viram que, cara, é grana, entendeu, é muita grana, sabe, tipo, ou seja, um jogo do Summoners War, vai ser igual, o Clash of Clans, o Final Fantasy 5, tipo, vai ser algo parecido com isso, você vai construir tua cidade, mandar os mobs atacar lá, não entendi, ou o Clash Royale, vai ser algo assim, isso já tá óbvio, mas o que eu acho que vai ser num saco, cara, o Clash of Clans, tá, cara, tá decaindo, desculpa, mas não, não rola, entendeu, já o, o, o Final Fantasy 15, né, é meio que diferente, entendeu, sei lá, aqui ficou meio que tipo, ficou estranho, sabe, você constrói cidade, aí você joga como Clash of Clans, e tem, a interatividade do Final Fantasy, eu acho que, né, faz amor ver o que vai dar, sabe, nessa questão aí, é lá, cara, vamos ver o que que vai dar, eles dizem que vão lançar em 10 anos, eu não sei não, cara, minha, minha ideia é sobre, sistema de jogos, assim, tipo, o RTS do Summoners War, tá, que é o Estratégia de TPL, que não é, que vai ser o Summoners War, Lost of Centuria, ele, não é o, o MMORPG, tá, eu quero deixar isso bem claro, o Lost of Centuria, ele é tipo isso daqui, entendeu, ele é torre, tá, ele é o personagem, eu acho que vai ser algo, né, que vai ser mais ou menos, tipo, você vai ser tipo, ou MOBA igual, League of Legends, ou, igual Crash Royale, você só vai mandando os personagens, e eles vão atacando, e que se foda a tua estratégia, entendeu, aqui eles tentam falar alguma coisa, deixa eu tentar dizer aqui, ó, os jogadores de todo mundo, poderão desfrutar de batalhas táticas, e vencendo seus próprios territórios, e competindo contra outros jogadores reais, em tempo real, para plumar e conquistar dos seus territórios, ou seja, vai ser um território, então pode ser alguma coisa, tipo, Clash of Clans, que tem o território, você manda uma tropa, atacar o outro, e voltado a guilda, o que é chato pra cacete, é muito chato, entendeu, é muito chato isso, é chato mesmo, é, pelo que eu entendi também, não vai ter, essa questão, é, então se for voltado, a Clash of Clans, já nasceu morto, me desculpa, mas eu, para Clash of Clans, putz, que era muito chato, é, desculpa, horrível, agora, se for voltado, para o Clash Royale, talvez tenha alguma, salvação ou não, tá, então, provavelmente não, né, enfim, qualquer um, já era, mas, sei lá né cara, agora, você construir tua base, é muito estranho, você construir tua base, o cara vir lá e atacar, etc, mas, não sei cara, eu estou tentando, imaginar, se não for estilo, é, MOBA, entendeu, se for estilo MOBA, você pega um personagem lá, sei lá, você pega o Rakan, e vai indo atacando, etc, aí beleza, né, você vai ali, estratégia, depois eu vou também, mas, não é para ser, então sei lá, agora, sobre o MOBA, sobre o MOBA não, cara, se o MMORPG, for algo, que você, vai pegar level, o seu, o seu boneco, que nem isso daqui, e vocês, utilizam mais, que o A, alguma coisa assim, né, que for, justamente igual, eles ficam mostrando aqui, porque eles não querem, eles não querem, eles não querem, mostrar demais detalhes, né, mas, se eles fizeram, alguma coisa, cartunesca, isso daqui é cartoon, graficamente, não me agrada muito, agradecer de jogar jogo assim, aí você vai usando, vai utilizando aqui, o que tem que fazer, deixa eu colocar aqui, a velocidade mínima, aqui está muito rápido, vou até tentar tirar o som, senão vai ficar, o som do negócio, na minha questão, tipo, evocou, cadê o boss aqui, tem o boss ali, você vai lá, e tem várias pessoas atacando, e você vai só correr, o que, não mudou nada, porque, você vai ficar com o dedo ali, desgastando o dedo, e vai ser igual, pelo que parece que é a tela do Ragnarok, ou seja, é Summoners War, mas é um Ragnarok, entendeu, a pessoa vai gostar, se não vai, cara, se você já gostar do Ragnarok, talvez você, né, conseguir essa interação, você viu que tem um Summon aqui, e que você usa as habilidades, de algum monstro, que você capturou, ou não, tá, aqui o cara tá batendo com a espada, e tal, o boss tá usando magia nele, então, vai ficar muito, tipo, ah, eu não gosto de jogo assim, eu gosto, etc, então, tipo, daqui tem a logo, já estoura aqui, fica por isso mesmo, então, eles não tem demais detalhes, do que possa vir a ser, o MMORPG, mas, assim, não criem expectativas, isso eu deixo bem claro pra vocês, não criem expectativas, porque, é muito fácil, a Comet2S frustrar as pessoas, com eventos, ou com o que pode vir a ser o jogo, e simplesmente, não, não tem nada, né, eles vão fazer aquela amarração, porque toda vez que eles lançam o jogo, eles jogam no Summoner, já, joga e tal agora, e ganhe, sei lá, um poder, ganhe um Night 5, ganhe isso, ganhe aquilo, então, é muito complicado, né, você pegar e, eu digo, cara, espera pra ver os reviews, espere pra ver os, os, o que o pessoal no YouTube vai lançar, não se desespere, vai ser algo que você vai ficar ali com o celular, tipo, aqui é assim, check, 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 sabe, tipo, Arena of Valor, ou, porque você já vê que aqui tem um controle, do lado, aqui tem as skills, e isso daqui, esse MMORPG aqui, tá com cara de ser um, MOBA enrustido, sabe, de utilizar as habilidades skills, com base nos monstros, daqueles monstros que vocês acabaram de matar, então, você só pode pegar uma skill, duas ou três, e fazer o que você achar melhor ali, tem, talvez, vai ter um, não reparei no vídeo, se tem algum tipo de custo de mana, porque você vai ter que ter vida, né, não percebo aqui, alguma coisa aqui, remeta, a ter mana, no personagem, o que eu consigo ver aqui, é que vai ter, é, apenas a vida, entendeu, mana, não, não percebo que tem mana, só tem a vida do teu personagem, você tem que correr, não percebo aqui, parece que vai ter pote de vida, que é o que o personagem usa, ali na parte direita de baixo, ele usa a vida, e tem seis, sete segundos, ou oito segundos, para, para o pote, é, sete segundos para o pote, voltar, o cara meio que, quase que morre, né, mas assim, tem que chegar e ver, só que se não, aumentem as esperanças de vocês, parece que eu falo, beleza, então é isso, forte abraço, vamos esperar para o que, o que dá para fazer, vocês podem ir procurando, outra, vocês podem ir procurando fotos, do que supostamente, venha a ser o jogo em si, tem algumas fotos estranhas, né, como, como que era antigamente, e tal, e dá para ver que o personagem, usa, algumas habilidades, não são todas, e tem um tipo de estamina, alguma coisa assim, sabe, e é isso, desejo boa sorte para vocês, porque aqui, o personagem, os bonecos, eles usam mano, se você for ver aqui, ele tem tempo para atacar, será que você vai ter tempo de atacar, não vai, não sei, não vai ter mais turno, mas você vai ter que esperar, para usar as habilidades, você vai ter que, esperar, você vai, pá, usa uma habilidade, usa outra, usa outra, vai batendo no cara, e vamos ver o que vai acontecer, pega ali a Seara, sei lá, eu acho que, é um jogo, que pode vir, nascer já morto, porque, uma questão de mecânica, mas assim, o jogo é para coreano, não é para brasileiro, não é para BR, não é para europeu, então os coreano, gostam dessas coisas lá, fazer o que, a gente não tem muito escolho, aqui no Brasil, é mais um jogo de coreano louco, cara, se você gostou do estilo, e acha que vai conseguir, rodar no celular, se você tem um Galaxy S10, parabéns, mas se você não tiver, como eles falam, e eles explicam aqui, quer ver, cadê o, aqui eles explicam, sobre, alguns jogos, o, o atingimento, se você não tiver, como o Hit, e o Dragon Nest Mobile, ou seja, se ele vai ser semelhante, dê uma olhada, é, para ver, como que é, como são, esse, Dragon Nest, e tudo mais, tem uma olhada, nesse tal de Hit, para vocês saberem, como que funciona, esses, né, o Dragon Nest, esse tal de Hit, para ter uma noção, né, como que, que funciona, porque se vai ser, com essa base aqui, graficamente, é também parecido, aqui ó, faz isso, faz aquilo, então tipo, vai ser realmente, se tem um personagem, mas eu fico pensando, como que vai invocar, como que vai sumonar, as coisas, entendeu, eu vou tentar, dar uma olhada, aqui, Hit, oh, que bravo, Hit, app, Hit Mobile, sei lá, aqui é Hit, Heroes of Incredible, nossa, é Hacking Slam, ah, isso daqui é muito pai, ou enfim, se for parecido, com isso daqui, já dei uma olhada, só quero ver, onde que eles vão, intercalar, intercalar os itens, runas, tipo, você pega um jogo, que você tem que sumonar, e os monstros lutam, por você, eu pensei assim, que seria tipo, um pokémon, você tem lá aqui, e você vai invocando, e os monstros vão atacando, aí os monstros morrem, acabou teu turno, que é você, tem que fugir, né, eles ficam atacando, loucamente, e random, entende, você só invoca, e já era, agora, se você tiver que lutar, igual acontece, em Dragon Neste, aí, eu vou até, tentar ver, algum vídeo aqui, sobre o Dragon Neste, para ver, por exemplo, sei lá, uma mecânica, né, alguma coisa assim, porque se for, algo aqui, e você só puxa, os, os mobs, e tal, daí, cara, é só mais um MMORPG, jogado fora, sabe, infelizmente, o pessoal já vai querer traduzir, e sei o que, então, cara, boa sorte aí, para quem joga, Summoners War, vamos ver se, eles enterram, e falam o jogo, ou não, e pelo que está vendo, é a tendência, aqui tem outro, um negócio aqui, eu joguei em Yaw, e tal, New Dragon, Last Mobile, ou seja, tem outro, jogo novo, e etc, mas, sei lá, cara, tem que ver, aqui, qual que é, qual que é o, o negócio do jogo aqui, certo, então, finaliza o vídeo aí, curta, compartilhe, se inscreve no canal, deixa o like, deixa dúvidas, críticas, sugestões, boa sorte, no farm de vocês, no up de vocês, até o próximo vídeo, e foi, ah, eu devia ter, gato, negócio com 5, olha, já dá para ver, que aqui, o jogo, eu quase joguei, isso daqui, eu acho, já tem tiff, nesse tipo de jogo, que é o ladrão, e tal, vai ser o lado, enfim, estou pensando, onde será, que você vai conseguir, os pontos, vai ser, uma lápise, logo, vou fazer o último, empurrando o lápise, engraçado, é isso,